Música Carro Vendez agora aqui na BR-101, Km 40, na verdade eu estou no Catarina Camigões, é bem de fronte a Expoville e aqui é a maior revenda de caminhões seminovos do Brasil com as melhores ofertas, bom dia Rosnaldo Bom dia Fábio, bom dia pessoal de casa, estamos preparando essa semana várias ofertas, quero vender um caminhão para você essa semana Esta é a semana para você comprar um caminhão e o local certo é aqui na BR-101, Km 40, no Catarina Camigões Olha só a primeira super oferta que tem para você, este Sino Truque é um A7 completo, o ano dele é 2012 por R$ 94.900, é preço lá embaixo para um caminhão de extrema qualidade, Rosnaldo Pouco rodado, quilometragem baixa, caminhão trucado, preparado, ar-condicionado, tudo em dia Agora olha só este HD 78 da Hyundai, é com carroceria, o ano dele é 2012 por apenas R$ 74.900 Fechamos em R$ 70.000 essa semana, caminhãozinho na carroceria, quilometragem baixa, capacidade de quilo dele, R$ 3.800, prontinho para você vir pegar e trabalhar Se vier buscar amanhã, leva por R$ 70.000, já tem R$ 4.900 de desconto, vale a pena vir para cá É o Catarina Camigões, a maior revenda de caminhões semi-novos do Brasil Agora olha só esta Scania, Scania 360, é uma G114, 6x2, o ano é R$ 2.000, por R$ 94.500, Rosnaldo R$ 94.500, motor novo, 30.000 km, documentada em ordem, pronta para trabalhar Agora olha só esta outra super oferta, Iveco Highway, este ele é completasso, teto alto, o ano é 2014 por R$ 195.000, é um caminhão para meter na estrada Pronto, caminhão completo, Highway 2014, 500 mil quilômetros rodado, faço R$ 190.000 para fechar, tenho 7 unidades Mais R$ 5.000 de desconto, o homem enlouqueceu, então não perde tempo Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas do Catarina Camigões A maior revenda de camigões semi-novos do Brasil, agora olha só este Volkswagen, é um Volkswagen 13, 180 Este é com caçama de 5 metros, o ano é 2007, por R$ 85.000, é preço lá embaixo R$ 85.000, entrega o caminhão revisado, tem proposta, aceita proposta, aceita o carro, estamos aptos a negociar aqui Agora para fechar as ofertas do Catarina Camigões, nós preparamos para você este Mercedes-Benz Atego É um 1716, ele é um compactador de lixo, aqui no pátio você vai encontrar várias unidades Do ano 2006 a 2010, vale a pena vir para cá acompanhar o estoque que tem no pátio E aqui tem a melhor negociação, Rosnaldo Com certeza, a gente está pronto para negociar com você aqui e você conseguir o seu caminhão Quer um caminhão? Quer uma oferta de verdade? Então, vem para cá, vem para o Catarina Camigões Afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui, esperando por você!